Olá, eu chamo Beatriz Guilassa, sou estudante de medicina veterinária aqui na UTAD. Eu escolhi a UTAD como primeira opção principalmente porque é um curso de referência no que toca à veterinária e porque todos os estudantes e profissionais que eu conhecia na área sempre recomendaram o curso cá e recomendaram que eu o fizesse aqui. Não me arrependi, estou cá há três anos e estou a adorar cada segundo. Eu diria que nós somos um curso muito unido e ainda bem porque é difícil, o que quer dizer que se não fosse pelos amigos que nos fazem ao longo do percurso, se não fosse pela solidariedade que existe entre todos, seria ainda mais difícil. Quanto ao ensino, eu acho que é um curso bastante completo e tem um bom equilíbrio entre a prática e a teoria. Nós temos excelentes professores, temos ótimos laboratórios, temos um hospital veterinário dentro do campus, temos todos os animais que possamos precisar para a nossa aprendizagem a 30 segundos das salas de aulas e isso é muito importante porque quero dizer que temos um contacto com eles desde muito cedo ou desde o primeiro ano. Por fim, se eu tivesse de escrever autado em três palavras, eu provavelmente usaria verde, relevante e família.